Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de aumento da taxa Selic, hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos do aumento da taxa de juros? Acompanhe. Geralmente, o Banco Central aumenta a taxa de juros, no caso brasileiro, a nossa famosa taxa Selic, quando há uma expectativa de inflação superior ao centro da meta de inflação. Neste caso, a taxa de juros é utilizada justamente para controlar a inflação. E hoje nós vamos discutir quais são os efeitos de um aumento da taxa de juros. Nós vamos, então, agora comentar os sete principais efeitos econômicos causados por um aumento da taxa de juros. O primeiro deles, aumento do custo dos empréstimos e financiamentos. Quando nós temos uma taxa de juros mais alta, isso acaba elevando o custo de empréstimos, empréstimos, financiamentos, dos juros pagos, por exemplo, no cartão de crédito. Essa é uma medida que acaba desencorajando o consumidor a gastar ou até mesmo a tomar recurso emprestado via crédito. Pensando um pouco nesta linha, muitas pessoas já têm empréstimos e financiamentos. Só que esses empréstimos foram tomadas com taxas pós-fixadas. Neste caso, principalmente para aqueles que tomaram a taxas pós-fixadas, verão um aumento no valor pago com os juros sobre esses empréstimos. Desta forma, estas pessoas observarão uma queda da sua renda, a famosa renda discricionária. Ora, se essas pessoas terão uma queda da sua renda discricionária, porque estarão gastando, pagando mais com juros, obviamente que elas reduzirão o seu consumo e o seu gasto com outras atividades, porque terão uma parcela maior da sua renda, neste momento, comprometida com o pagamento dos juros destes empréstimos e financiamentos. Segundo impacto, maior incentivo para economizar. Quando nós temos efetivamente uma taxa de juros real mais alta, isso acaba trazendo um estímulo maior para que a gente faça economias, ou seja, para que a gente aplique os nossos recursos em qualquer aplicação financeira, rendendo consideravelmente aí juros, ao invés de gastar este recurso. Terceiro impacto, taxas de juros mais altas aumentam o valor da moeda. Veja o que aconteceu no caso brasileiro. Atingimos a mínima histórica, próxima de 2% ao ano da taxa Selic. No entanto, à medida em que eu tenho uma recomposição da taxa de juros, um aumento da taxa de juros, eu começo a atrair investidores, principalmente internacionais, ou o famoso hot money, que vai trazer o seu dinheiro para aplicar no Brasil, uma vez que eu estarei tendo uma taxa de juros maior, comparativamente ao mercado internacional. Oras, trazendo o fluxo de dinheiro para o Brasil, especificamente de dólar, eu aumento a oferta de dólar no Brasil. Isso faz com que eu tenha uma redução da taxa de câmbio, consequentemente o real se valoriza. Quando eu tenho uma valorização da moeda, neste caso, uma valorização do real, Isso acaba fazendo com que as importações se tornem mais baratas e eu torne as exportações menos competitivas, implicando numa redução da demanda agregada. Em outras palavras, todo esse economê foi para dizer o seguinte, quando eu tenho um aumento da taxa de juros, isso pode implicar numa valorização da taxa de câmbio. Uma redução da taxa de câmbio real em relação ao dólar. Quarto impacto. O aumento da taxa de juros impacta tanto as empresas quanto os consumidores. Portanto, nós teremos um impacto tanto sobre a ótica do investimento efetuado pelas empresas, quanto, efetivamente, pelo gasto dos consumidores, os quais ambos tendem a se reduzir por um aumento da taxa de juros. Quinto impacto. Aumento dos juros sobre a dívida pública. Para você ter uma ideia, segundo cálculos do próprio Banco Central do Brasil, quando a Selic aumenta um ponto percentual adicional, isso implica num pagamento de juros adicional da dívida pública da ordem de R$ 32 bilhões a mais. Desta forma, toda vez que nós temos um aumento da taxa de juros, isso implica que o governo terá que desembolsar, terá que pagar muito mais sobre os juros da dívida pública. Indiretamente, isto leva a uma situação de ou necessidade de aumento da carga tributária ou de corte dos gastos públicos. Desta forma, para finalizar este quinto impacto, você precisa entender o seguinte, quando a taxa de juros sobe, ou seja, quando a taxa Selic sobe, a dívida do governo fica mais cara. Sexto impacto. Redução do nível de confiança. As taxas de juros afetam o comportamento, como já falamos, tanto do investidor, das empresas, quanto do consumidor, tornando-os menos propenso ao risco e, consequentemente, a realizarem investimentos em ativos reais, reduzindo o investimento e, consequentemente, o consumo privado. Sétimo e último impacto. Efetivamente, uma redução da inflação. Esse é o ponto mais importante da nossa discussão de hoje. Vocês perceberam que, quando eu falei especificamente dos outros seis itens, indiretamente, quando nós temos um aumento da taxa de juros, isso leva a uma redução do investimento e uma redução do consumo das famílias, do gasto com que fazemos. Indiretamente, isto provoca uma redução da demanda agregada. Então, vamos relembrar. Lembre-se do nosso velho diagrama da Tesoura Marchaliana de oferta agregada e demanda agregada. Então, eu tinha ali, inicialmente, um ponto de equilíbrio. Agora, eu estou dizendo, aumentei a taxa de juros, a minha demanda se desloca para baixo. Tem uma queda da minha demanda. As pessoas têm menos estímulo a gastar. Consequentemente, tem uma queda da demanda agregada. Quando eu tenho este deslocamento da demanda agregada, no novo ponto de equilíbrio, o que aconteceu? Eu tive uma redução de produto, um menor nível de crescimento econômico, mas tem uma redução do nível de preços. Essa redução do nível de preços contribui justamente para arrefecer o fenômeno que a taxa de juros quer atacar, que é justamente a inflação. Pessoal, veja que essa é a mensagem central da nossa discussão de hoje. Eu tenho uma redução do nível de crescimento econômico. Ora, se as empresas vão produzir menos, consequentemente, porque vão vender menos, elas também vão precisar de menos colaboradores. Indiretamente, um aumento da taxa de juros também pode levar a um maior nível de desemprego. Então, é importante saber que eu tenho esse impacto de redução de crescimento em termos econômicos, inclusive, pode até levar a uma recessão. Tenho aqui, indiretamente, uma redução do nível de preços, contribuindo justamente para arrefecer a inflação, mas também posso ter um maior desemprego. Bom, pessoal, hoje nós discutimos os sete efeitos que podem ser causados por um aumento da taxa de juros. No entanto, é extremamente importante que você saiba que este efeito é diluído no tempo e não é direto naquele momento. Eu estou querendo dizer que o aumento da taxa de juros, de acordo com alguns estudos, pode demorar até 18 meses para causar estes impactos. Quer um exemplo bastante simples? Imagine que você está fazendo uma obra, já está com 50% da sua obra em andamento. Você vai terminar a sua obra independentemente deste aumento da taxa de juros. Mas se você for expandir uma fábrica dado este aumento da taxa de juros, provavelmente você irá adiar o seu projeto. Então, aqui é importante entender que o impacto não é imediato. Ele tem uma defasagem no tempo, podendo demorar até 18 meses para gerar estes efeitos que comentei. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Então, hoje nós discutimos o seguinte. Taxa de juros mais altos contribuem para a redução da inflação, mas, ao mesmo tempo, pode levar a um menor crescimento econômico, contribuem para a redução da taxa de câmbio, levam a maior, por exemplo, desemprego e, mais do que tudo isso, indiretamente é resultado da política monetária para combater a inflação. Pessoal, aliás, não se esqueçam, se você nos acompanha tanto pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal, bem como por todas as plataformas de áudio. Valeu! Vou voltar. Ultrapasse o teto do... Ô, Jesus, hoje eu tô meio ruim. Acho que é o colírio, o cara pingou cedo. O colírio é alucinógeno. Fui no oftalmo 7 e meia. Uma... Fazer gargarejo. Corta tudo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto